Pra você que vem do morro Pra você que vem do asfalto Nem tudo que brilha é ouro Nem tudo grita é assalto Pra você que vem do morro Pra você que vem do asfalto Nem tudo que brilha é ouro Nem tudo grita é assalto Mente aberta e pé na estrada Pode vir com um canário que não pega nada Mente aberta e pé na estrada Pode vir Eu sou o menino do gueto Que vive feliz, tem samba no pé Tô duro, sou trabalhador Não me confunda, não sou da ralé Guerreiro de Nossa Senhora Menino crescido no gueto de São Salvador Cheguei batendo na porta Trazendo alegria pro povo Mente aberta e pé na estrada Pode vir com um canário que não pega nada Mente aberta e pé na estrada Pra você que vem do asfalto Pra você que vem do morro Pra você que vem do asfalto Nem tudo que brilha é ouro Nem tudo grita é assalto Pra você que vem do asfalto Mente aberta e pé na estrada Mente aberta e pé na estrada Mente aberta e pé na estrada Eu sou o menino do gueto Que vive feliz, tem samba no pé Doutor, sou trabalhador Não me confunda, não sou da ralé Guerreiro de Nossa Senhora Menino crescido no gueto de São Salvador Cheguei batendo na porta Trazendo alegria pro povo Mente aberta e pé na estrada Pode vir com um canário que não pega nada Mente aberta e pé na estrada Pode vir Mente aberta e pé na estrada Tchau